Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 22 de novembro. A partir de agora estamos juntos no Brasil em Dia, direto da nossa redação. Quem nasceu em junho ou em julho pode fazer a partir de hoje o saque dos 500 reais do FGTS. 71 mil novos empregos com carteira assinada em outubro. Pelo sétimo mês consecutivo, o número de contratações do Brasil foi maior que o de demissões. E veja também, MEC anuncia cidades que vão ganhar escolas cívico-militares a partir do ano que vem. Elas serão implementadas em 23 estados e aqui no Distrito Federal. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. E começamos a edição de hoje indo direto ao Rio de Janeiro, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda. O repórter Maurício de Almeida tem os detalhes pra gente. Olá, Maurício, bom dia pra você. Olá, Carla, bom dia. O presidente da República Jair Bolsonaro deve chegar daqui a pouco à escola de comando do Estado-Maior do Exército, que fica na Praia Vermelha, sul-ná-sul do Rio de Janeiro. Às 10h30 da manhã, ele vai fazer uma palestra para militares. Depois, ele vai para o bairro vizinho da Urca, onde fica a escola de educação física do Exército. Bolsonaro vai participar do encontro da turma de educação física, o encontro dos calções pretos. Calções pretos é um nome que é dado para os militares que atuam na escola de educação física por conta do uniforme que eles utilizam. À noite, Bolsonaro continua aqui no Rio de Janeiro e vai participar do evento da turma de 1977 da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Esse evento tem um significado especial para o presidente. Afinal, ele se formou justamente nessa turma de 1977 como oficial do Exército. Bolsonaro dorme no Rio de Janeiro e amanhã, o presidente da República participa do aniversário da Brigada Paraquedista. Jair Bolsonaro também foi paraquedista do Exército. Voltamos à Brasília. Obrigada, Maurício. Bem, pelo sétimo mês consecutivo, o número de contratações foi maior que o de demissões no país. O saldo positivo na geração de empregos com carteira assinada em outubro foi de quase 71 mil novas vagas. Em outubro, foram criadas 70 mil 852 vagas de emprego com carteira assinada no país. Foi o sétimo mês consecutivo de saldo positivo na geração de empregos. No acumulado do ano, foram criados 841 mil postos de trabalho, 6,45% a mais que no mesmo período do ano passado. É o melhor resultado para os dez primeiros meses do ano desde 2014. Cinco das oito atividades da economia tiveram saldo positivo na criação de empregos, com destaque para o comércio, responsável pela criação de mais de 43 mil vagas. E 23 estados tiveram saldo positivo, com destaque para Minas Gerais, São Paulo e Santa Catarina. A Caixa libera hoje o saque do FGTS para nascidos em junho e julho. Vamos então até São Paulo. Ricardo Ferraz tem outras informações para a gente. Olá, Ricardo. É um dinheiro extra muito bem-vindo, né? Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Pois é, um reforço no orçamento importante nessa época do ano, quando as despesas costumam aumentar não apenas por conta das festas, mas também por conta das férias escolares. têm direito ao saque quem possui até R$ 500,00 em contas ativas e inativas do fundo de garantia. Os saques começaram em setembro e agora foram liberados para quem não é correntista da Caixa Econômica Federal. Conforme você disse, estão disponíveis apenas para os aniversariantes de junho e julho. E seguem um calendário específico que pode ser consultado no site do fundo de garantia e também no aplicativo do fundo nos celulares. Os saques podem ser realizados nas agências da Caixa Econômica Federal, diretamente nos terminais de pronto atendimento para quem tem o cartão do cidadão e também nas casas lotéricas em todo o país. Até o final do ano, a Caixa espera liberar cerca de R$ 40 bilhões. Um reforço importante que deve movimentar a economia, principalmente nas festas natalinas. Vamos ver na reportagem de Gabriela Noronha. Com as festas de fim de ano chegando, um dinheiro a mais no bolso é sempre bem-vindo. Mais de 96 milhões de trabalhadores brasileiros já têm o direito de sacar até R$ 500 do FGTS. A Caixa Econômica Federal começou a liberar o saque em setembro e muita gente faz planos para o recurso extra. Vou comprar um presente para alguém ou me presentear mesmo. Vou viajar, vou para o Maranhão ver a família, meus filhos e levar presente. E o dinheiro chegou em boa hora. Até o dia 19 de novembro, foram atendidos cerca de 44 milhões de trabalhadores, que receberam R$ 18,9 bilhões do saque imediato do FGTS. Por dia, são realizados, em média, 650 mil pagamentos nos canais disponibilizados pela Caixa, como casas lotéricas, por exemplo. Segundo a Caixa, no total, os saques do FGTS podem resultar em uma liberação de cerca de 40 bilhões de reais na economia até o fim do ano. E esse dinheiro já está movimentando o comércio em todo o país. É positivo no comércio. Segmentos de vestuário, de móveis, eletromésticos, de hipermercados, tendem a ser os mais beneficiados. Só esses três segmentos do varejo devem abocanhar, digamos assim, 85% dos recursos que vão chegar no comércio varejista. E falando em emprego e dinheiro, chegou aquela época do ano em que surgem novas vagas no mercado de trabalho. São os empregos temporários do fim de ano. As vitrines do comércio popular em São Paulo exibem um antigo que andava em falta na praça. Trabalho. De olho no aumento das vendas de fim de ano, só essa loja resolveu contratar 19 funcionários temporários. O número de vagas pode crescer até dezembro. Eu devo, no caso, melhorar ainda mais o número de temporários. Até porque eu acredito que a demanda vai ser muito grande, então eu preciso de uma mão de obra mais significativa. A Associação Brasileira do Trabalho Temporário prevê um crescimento de 24% na criação de vagas temporárias para atender a demanda das festas de final de ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. A estimativa é de que 570 mil vagas sejam abertas em todo o país. Medidas como a liberação de até R$ 500 do FGTS aguçam a disposição do consumidor em gastar um pouco mais no Natal. E na tão esperada Black Friday, agora em novembro. Tradicionalmente, nessa época do ano, o comércio costuma contratar funcionários temporários para as vendas de Natal. Mas este ano, segundo os economistas, há um fator a mais que ajuda a turbinar essas contratações. A legislação trabalhista, que mudou e facilitou o emprego de trabalhadores temporários. Essas mudanças da legislação trabalhista facilitam a adaptação das empresas nesse período. Primeiro, a contratação do temporário, que acaba sendo mais flexível para ela do que o sistema anterior. Isso também, do outro lado, ajuda a empresa a expandir as contratações. Enquanto os empresários pensam em aumentar o faturamento, muita gente sonha em começar 2020 com um emprego novo. Eu procurei ser efetivado, estou dando o meu melhor, estou soando, trabalhando de domingo a domingo. E é uma oportunidade única, né? Estou procurando aproveitar da melhor forma possível. Domingo tem prova do Enad, exame que avalia a qualidade do ensino superior. Vamos conversar com a repórter Selma Dias, que tem mais informações. Olá, Selma, bom dia. E Carla, bom dia a você e a todos. Olha, o Enad é obrigatório para quem está concluindo o curso superior em mais de 10 áreas de conhecimento, como ciências agrárias, da saúde, engenharias e arquitetura. São mais de 435 mil alunos em cerca de 9 mil cursos de graduação inscritos nesse exame, que vão fazer a prova no próximo domingo em mais de mil municípios. A recomendação é sempre planejar o trajeto para evitar surpresas e tem que ficar ligado, porque quem não comparecer não receberá o diploma depois. Outras informações você pode conferir no site do Inep, é só acessar inep.gov.br. É isso, Carla, eu volto com você. Está certo, Selma, muito obrigada. O Ministério da Educação anunciou os municípios que vão receber as primeiras escolas cívico-militares a partir do ano que vem. Elas serão implementadas em 23 estados e aqui no Distrito Federal. As 54 escolas públicas começarão a atuar com o modelo cívico-militar a partir do ano que vem. Ao todo, são 38 escolas estaduais e 16 municipais, localizadas em 23 estados e no Distrito Federal. A parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa quer melhorar a qualidade do ensino no país. A princípio, essas são as 54 primeiras escolas cívico-militares que começam a funcionar já na volta às aulas. Um modelo que a gente acredita vai ter amplo sucesso no Brasil. A nossa meta é ambiciosa. A seleção para escolher quais as escolas passariam a integrar o novo modelo levou em conta critérios como situação social do município, número de militares na reserva que vivem no local e a quantidade de moradores na região. Ao todo, serão 54 milhões de reais em recursos destinados ao projeto, 28 milhões para o Ministério da Defesa, que arcará com pagamento dos militares da reserva que trabalharão nas escolas. Os outros 26 milhões de reais irão para os governos locais e serão aplicados na infraestrutura, reformas e materiais escolares. Essa escola no Distrito Federal atende 950 alunos do sexto ao nono ano e adotou a gestão compartilhada há três meses. Oito bombeiros militares se revezam nos corredores e cuidam da disciplina dos alunos. Segundo a direção, desde que o modelo foi implementado, a rotina da escola melhorou. Agora você tem um controle mais, não rigoroso, mas mais ostensivo, com maior intensidade, porque a gente tem um efetivo bom de militares trabalhando, nos auxiliando agora, né? Então o trabalho está com um efeito bem maior do que o que tinha só com a direção. O Banco Central vai promover entre os dias 2 e 6 de dezembro um mutirão para que os clientes renegociem dívidas bancárias atrasadas antes do Natal e do Ano Novo. 261 agências vão participar desse mutirão. E a gente vai conhecer agora algumas iniciativas premiadas na sétima edição do InovaSUS, uma homenagem concedida pelo Ministério da Saúde a projetos de inovação e boas práticas que fazem a diferença na vida de muita gente. Tereza Cristina trabalha atendendo reclamações de usuários do Sistema de Saúde de Guarulhos, na Grande São Paulo. Nos últimos tempos, ela passou por uma depressão que afetou a qualidade do trabalho. Ela recorreu então ao Departamento de Saúde do Trabalhador da Secretaria Municipal, onde passou a ter acompanhamento psicológico. Para mim foi uma coisa muito boa, né? Me levantou de um modo que eu não pensei que eu fosse ser tão bem acolhida. O projeto Acolhimento atende 500 profissionais da Rede Municipal de Saúde de Guarulhos. Eles recebem o acompanhamento de psicólogos, psiquiatras e até de acupunturistas. Esse é o nosso grande foco, né? É cuidar de quem cuida, porque o trabalhador da saúde, ele tem um desgaste emocional muito grande. O projeto Acolhimento é um dos cinco vencedores do InovaSus, um prêmio do Ministério da Saúde destinado a iniciativas inovadoras dentro do Sistema Único de Saúde. A ideia é multiplicar boas práticas na gestão da saúde pública no Brasil. Outra iniciativa premiada foi a do Laboratório de Tecnologia Assistiva de Baixo Custo do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência de Ananindewa, no Pará. A ação já ajudou 300 pacientes com órteses e adaptações fabricadas com material alternativo e custo reduzido. Os dispositivos que a gente faz de tecnologia assistiva ajudam o paciente que, por exemplo, não conseguia escrever, que não conseguia se alimentar sozinho, ele já vai e com o recurso ele já consegue se alimentar sozinho, consegue escrever, consegue voltar para casa já com essa função recuperada. Cada iniciativa premiada vai receber 250 mil reais. Os recursos deverão ser usados para ampliar os projetos. Agora a gente chama e vai para as devidas áreas, pegando essas ideias e ampliando e chamando mais gestores para que eles repliquem nas suas devidas cidades e ver se a gente consegue construir um sistema cada vez melhor. E uma última informação. A prévia da inflação, divulgada há pouco pelo IBGE, ficou em 0,14%. O menor resultado para o mês de novembro desde 1998. Combustíveis e carne foram os itens que apresentaram maior alta em novembro. E os produtos com maior queda dos preços foram a cebola, o tomate e a batata inglesa. E a gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Um bom final de semana e até a próxima. Tchau pra você! Tchau! 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 Tchau!